Um momento de frio, né, que deu um esfriado, eu acho que é bom a gente ajudar. Então, Sevanespo Engar não paga ingresso hoje. Ou leve material de higiene pessoal pra eles doarem, ou um agasalho que com certeza vai ser garantido ali a sua entrada no Parque de Exposições. Ao vivo então, Mochilin que me chamando, a reportagem. Então, a reportagem do Bruno Guerra de que teve lá. Você, Bruno! A partir das duas horas da tarde de hoje, esses portões estarão abertos para a 48ª edição da Expo Engar, uma das feiras agropecuárias mais importantes do Brasil. Por isso, correria pra deixar tudo pronto? Aqueles últimos detalhes nos estandes para começar a receber o público. É uma retomada de muita expectativa pra que o público esteja aqui. Certamente faremos a maior feira agropecuária do Paraná. Nós temos aqui todos os espaços, né, ocupados pelos expositores. Teremos certamente a feira com o maior número de animais. E dois dias de portões abertos. Então, a característica da Expo Engar, ela além de uma feira de muito entretenimento, negócio, ela tem uma característica de muita solidariedade. Então, a gente tá aqui na reta final de colocar tudo em ordem pra que às 14 horas a gente possa abrir a feira. A expectativa com a Expo Engar, que não acontece desde 2019, é muito boa. Segundo os organizadores, deverão passar aqui pelo Parque de Exposições, nesses 11 dias de feira, pelo menos 500 mil pessoas, que deverão movimentar cerca de 600 milhões de reais. Para isso, 1.300 expositores estarão no parque. Os negócios gerados aqui vão desde vendas de maquinários agrícolas, passando pelo Parque de Diversões, a área gastronômica, os shows que acontecerão no palco da Arena Coberta e diversos outros itens vendidos nas lojas dentro do Pavilhão Azul. Que tem-se a oportunidade de gerar muitos negócios, prospectar tudo pra que aconteça ao longo do ano. A gente tem uma programação técnica muito pontual pra atender todas as áreas, não só do agronegócio, mas também de empreendedorismo e muita inovação. Então, acreditamos que o expositor que confiou a nós, né, estar aqui na Expo Engar vai sair daqui certamente satisfeito e feito a sua parte, que é apresentar a sua marca e prospectar e vender. E claro, o estande da RIC TV não poderia faltar. Fica bem pertinho da entrada do parque. E você que está assistindo é nosso convidado. Tá aí, esse aqui é o nosso estande, no lugarzinho de sempre lá. A gente colocou ali e deixamos uma parte ali da estrutura também pra gente fazer a brincadeira com vocês, a roleta e outras brincadeiras pra você ganhar prêmio. Você quer o quê? Uma garrafinha? Quer um copo? Quer um boné? Quer uma bandana? O que você quer? Fala com nós lá. Passa lá no nosso estande. Hoje é lá por umas seis e meia, sete horas. Eu já estou chegando lá. Então, vocês vão lá dar um abraço em mim pra nós tirar uma foto, pra nós gravar um Tamo Junto. Vocês aproveitam e vai lá no estande, já grava o Tamo Junto pra depois você mandar no meu WhatsApp também, tá bom? E a Expo Engar começa hoje. Os portões abrem oficialmente às duas horas da tarde, porque nesse momento eles estão terminando de ajeitar algumas coisas ali no interior do parque também. Que dia que você vai? Qual show que você vai? A mulher... Você acredita que a minha mulher vem falar que quer ir no barão de pisadinha? Barão da pisadinha? É isso aí. Minha mulher quer ir nesse negócio do barão de pisadinha aí. Essa é boa, hein? Aí a mulher vai dançar lá no meio do povão lá. Agora sim a Letícia tá me ouvindo, ok? E será que ela vai querer ir no barão da pisadinha também? Boa tarde, dona Letícia! Boa tarde, salsicha! Boa tarde a todos ligadinhos aqui no Balanço Geral. A vontade, na verdade, é em todos os shows, né? Mas o bolso não ajuda muito não. Mas enfim, a gente vai estar lá no estande também e é claro, fazendo a cobertura completa da Expo Engar. Pede pro Cascão que ele te leva, filha. Ou o Cascão gastou em outra coisa, dinheiro, salsicha.